A cláusula de barreira é uma das poucas mudanças da reforma política que foram aprovadas pelo Congresso e entram em vigor em 2018. Ela afeta diretamente os pequenos partidos que podem ter a sobrevivência ameaçada. Conversa conosco hoje o deputado estadual Dirceu Ribeiro, que é vice-líder de governo aqui na Assembleia e o único representante do PHS na casa. A legenda tem sete deputados na Câmara em Brasília, mas apenas um eleito por Minas. Bem-vindo deputado. Eu te agradeço por essa grande oportunidade de estar aqui falando para os mineiros e para os brasileiros. Deputado, vamos falar um pouquinho então da cláusula de barreira e como é que ela pode afetar o PHS. O partido, como eu falei, é um partido pequeno, que tem uma representação pequena. Como é que o senhor avalia essa mudança? Como é que esse pode ter impacto e como é que o partido pretende trabalhar diante dela? Olha, eu acho que essa cláusula de barreira foi correta. Porque, na verdade, nós estamos com muitos partidos políticos e isso dificulta qualquer governo. Mas, com relação ao nosso PHS, que eu continuo e estou sob júdice, eu acho que o PHS poderia e pode ter uma oportunidade de crescer. Já nessa eleição para as prefeituras, o PHS cresceu bastante em Minas Gerais e poderá crescer de novo dependendo da forma como eles vão agir e da forma como terá o comando. Isso não tem ainda uma definição do partido de que tipo de estratégia será colocada, porque tem aí uma cláusula de barreira que é progressiva. Em 2018, tem uma exigência que é 1,5% dos votos em nove estados e depois isso vai progredir até 2030. Aí tem um prazo grande. Tem alguma estratégia já estabelecida ou não? Para me dizer para você que tem alguma estratégia, eu posso correr o risco de errar. Por quê? Hoje eu sou um deputado do PHS e não sei se eu continuo no PHS. Estou esperando a decisão da Justiça para que eu saia pela porta da frente, que pela porta dos fundos ninguém me tira. Já que nós entramos, nós íamos entrar nesse assunto mais um pouquinho para frente. Já que nós entramos, depois a gente volta na questão da reforma política, para que o senhor possa esclarecer por que o seu mandato está sob júdice nesse momento. Olha, eu entrei no PHS, Partido Humanista da Solidariedade. E eu acreditei no Partido Humanista da Solidariedade. Por isso, estou. Mas, a partir de agosto do ano passado até a presente data, começou a ter alguns problemas dentro do partido. Que tipo de problema? Primeiro, o nosso presidente esperou fechar a transferência de partido. Ou seja, aqueles candidatos que iriam disputar a prefeitura e que eu trouxe para o PHS 122 comissões provisórias. E nós fizemos no PHS mais de 60, mais de 70 candidatos a prefeito e a vice-prefeito pelo PHS, mas porque eles confiaram em mim. Porque, na verdade, eles nem conheciam e nem conhecem o presidente. E eu fiz acreditando no presidente. E, quando se encerrou o prazo da senhora mudar de partido para disputar, veio o senhor Rubinho ligando. O senhor Rubinho é um assessor da executiva estadual. Eu não sei até se ele é da executiva estadual. Da direção do partido em Minas. O presidente do partido é o deputado federal, Marcelo Raro. Sim. Ele começou a ligar para os diretórios, para as comissões, e dizer para eles que eles, a comissão estava inativa, que eles tinham colocado inativa, que eles teriam que pagar. Eu vim, perdi o mesmo... Pagar é uma contribuição. Uma contribuição, que eu acho normal ter a contribuição. Mas uma contribuição. Não fazer aquilo que eles fizeram. O que eles fizeram? O que eles fizeram foi o seguinte. Fechou o prazo de sair do partido para disputar. Eles colocaram as comissões provisórias inativas e os candidatos ficaram desesperados. E tiveram que pagar. Um teve que pagar 3 mil, outro 2 mil, outro 1 mil, outro 6 mil. A comissão provisória de UBA foi 19 mil e 300. Que ele colocou a de UBA também inativa e naquela oportunidade eu era vice-presidente do PHS. E se não pagasse, o que acontecia? Não disputava eleição. Entendi. Bom, então essa foi uma primeira discordância. Eu estou só tentando acelerar a nossa conversa, o senhor desculpe, mas é porque senão nós temos muita coisa para conversar, não dá tempo. O que mais que aconteceu? Parece que houve uma confusão também em torno de um projeto aqui que na casa. Aí eu vinha, o pai dele, que é o Sozé Guilé, uma pessoa maravilhosa, a mãe dele, Dona Marli, explicava, explicava, não resolveu nada. Então eu ajudei as comissões a pagar e disputar a eleição e disputamos as eleições. Fizemos só o grupo nosso, nós fizemos 11 prefeitos pelo PHS. Hoje estive aqui com o nosso prefeito de Cipotano e o Dezin, PHS. E levamos. Bom, este ano o governo manda um projeto de educação para o plenário. O senhor apresentou uma emenda, né? O nosso reitor Dijon veio ao gabinete com toda a diretoria da UENG pedindo que eu ajudasse. Como eu brinco com eles, que eu sou marqueteiro da UENG, eu sou defensor da UENG, que eu acho que um município, um estado e um país para crescer tem que investir na educação. E a UENG é um bom projeto que eu levei para o bar quando eu fui prefeito. Eu disse para ele que ia ajudar na medida do possível e que ia conversar no governo. E conversei com o líder do Val Anjo, que é uma pessoa que eu acredito, é uma pessoa que eu acho que tem palavra e defende os companheiros. E ele me levou no senhor governador e lá expliquei ao governador que 500 funcionários da UENG, no mês de julho, iriam perder o emprego porque os contratos estavam vencendo. E contrato vencido, como eles iriam trabalhar na UENG? E sem esses funcionários, a UENG ia entrar no caos porque não dava tempo de fazer concurso. Então o senhor governador, com o líder do Val Anjo, que eu agradeço sempre, autorizou a apresentar uma emenda que prorrogasse o prazo daqueles servidores e abrisse concurso. Que acabou sendo aprovado. Foi aprovado. Sim. E outra, se eu tivesse votado contra, eu era o único porque foi aprovado por 45 votos. Mas isso desagradou a direção, o Marcelo Ardo. Sim, ele me mandou um ofício, me intimando. Faltou respeito dele, que nem conversar, ele não conversou. Ele achou, eu acho que ele achou, aquilo é um bobo, lá da roça. Vamos mandar isso aqui. E me mandou um ofício, me obrigando a votar contra o projeto. Eu respondi dentro do prazo, infelizmente, eu não teria como votar contra o projeto da educação, que é o futuro do Brasil. E que eu apresentei três emendas e o governo autorizou apresentar as emendas e todas elas foram aprovadas. Que eu ia votar a favor. Mas afinal das contas, isso foi para a justiça, uma disputa pelo seu mandato. Já, eu vou chegar lá. Não, eu estou só apressando o senhor, o senhor desculpe. Mas é porque senão o tempo não dá para a gente conversar com o Renzo. Aí, eu votei a favor. Ele me mandou uma outra carta, me dando 24 horas para me largar a vice-liderança do governo. Eu também respondi. Que quando eu fui convidado pelo líder do Valangelo e pelo governador do Estado, eu comuniquei ao partido e ele achou interessante, me abraçou, falou que era muito bom. E por que agora eu saí? E não saí. Então, ele fez a ata. Foi uma iniciativa dele, judicial? Não, a justiça fui eu. Ele fez a ata. Eu comuniquei ao Conselho Gestor Nacional. O Conselho Gestor Nacional indeferiu a ata e pediu que ele mandasse o processo para lá. Ele não mandou e continuou com o processo de expulsão. Eu tomei as providências que tinha que tomar. O senhor teve uma primeira vitória na justiça, não é? E agora, o senhor pretende mudar de partido? Olha, eu tive a primeira e votei a segunda e votei a terceira. Porque ninguém me tira pela porta dos fundos. E o senhor, deputado federal, presidente do PHS, o Marcelo Arbio, não tem autoridade moral de me tirar do partido pela porta dos fundos. O senhor vai mudar de partido? Tudo indica que sim. Eu tenho o prazo, estou analisando, já estou conversando, e que eu não vou ficar num partido que tem um presidente que faz do partido o que ele bem entende. Pois é. O partido é equipe. Isso aí é uma das... Esse é justamente uma das questões que se coloca na reforma. Eu queria retomar a nossa questão sobre cláusula de barreira. Que se aplica justamente aos pequenos partidos. Muitos deles que são controlados por uma, duas pessoas. E eu acho, eu sou contra o partido ser controlado por um ou dois. São, inclusive, chamados pejorativamente de legendas de aluguel. De aluguel. O senhor acha que esses partidos tendem a acabar, deputado? Olha, vai haver uma mudança grande. E eu digo aqui para todos. E o Partido Humanista da Solidariedade, se não tomar uma posição séria, se não mudar esse comando rápido, ele é um que vai... a tendência é desaparecer. E como é que o senhor imagina... Porque eu vou perguntar à senhora. Quem é que vai acreditar que o presidente vai fazer uma boa chapa? Se ele tem interesse particular só nos dele? Ninguém. Eu acreditei nele. Eu apostei nele. Perdi. Errei. Agora, errei. Agora eu não erro mais. Com ele eu não fico. Não fico de jeito nenhum. E estou providenciando e hoje, com a bondade de Deus, eu estou preparado para disputar em qualquer partido. O que o senhor acha, seguindo aqui na nossa questão da reforma política, é uma reforma que acabou muito tímida, né? Sim, sim. Mas teve, além dessa cláusula de barreira, a gente teve aí a criação do fundo, que foi bastante polêmico, o fundo público para financiar as campanhas eleitorais. O que o senhor achou da criação desse fundo? Ele vai ter acesso a em torno de 1 bilhão e 700 bilhões no ano que vem. Sinceramente, não sou a favor. Eu acho. Como é que o senhor acha que devia ser? O candidato... Aliás, o Brasil, queira ou não queira, está sofrendo uma grande modificação. Por quê? A forma como nós disputávamos a eleição era um pecado. Por quê? Porque a base tinha recurso para vir em cima de nós, que estão lá no interior sem nada. Eu acho que deve disputar a eleição é do jeito que está aí. A senhora quer disputar a eleição? Vai lá falar com o seu eleitorado. Vai lá conversar com eles e vai defender o seu eleitorado. Não é ficar esperando milhões de dinheiro para chegar lá e... Tem aqueles que gostam de vender? Tem. Tem gente séria. E na nossa região, principalmente, o nosso grupo é sólido. A senhora vai trabalhar para lá, a senhora vai ter. A senhora não vai trabalhar para lá, a senhora não vai ter. Mas ainda tem alguns que gostam de, na época de eleição, receber dinheiro. E essa mudança... O senhor está falando de cabos eleitorais, de apoios. E essas mudanças que estão acontecendo, vai favorecer a política no Brasil como um todo. Vai melhorar. Ainda não é o ideal. Ainda não é. Então, o fundo público vai ajudar. E a restrição do financiamento privado. A restrição é importante. A restrição é, na verdade, empresarial acabou. O fundo, da forma como ele vai ser distribuído, os pequenos estão liquidados. E, principalmente... E vão ter acesso. Muito pouco. Como é que o senhor acha que vai ser a campanha no ano que vem? O que vem por aí? Como fazer campanha? Como chegar no eleitor, que está, inclusive, muito descrente. Da política, dos partidos, dos políticos. Como diz o nosso pessoal da Zona da Mata, lá da nossa UBAR. Você quer ter voto? Só do humor. Vai lá trabalhar e vai mostrar que você faz alguma coisa para a população. Principalmente para a população carente. Fora isso... Mas tem... O senhor concorda que tem um descrédito, senhor? Tem, muito grande. Tem uma desconfiança aumentada em relação a políticos, políticos, os partidos. O que fazer de diferente na próxima eleição? O senhor acha que só gastar a sola de sapato resolve? Trabalhar para a região. Mostrar que o que você quer é o bem da região, é o bem do seu município. É claro que você não vai resolver tudo e é claro que você não tem o poder de resolver tudo. Mas, pelo menos, trabalhar com sinceridade e com honestidade para que a população saiba que aquela região tem um deputado que trabalha para a região e não tem interesse particular na matéria. Eu acho que isso é o caminho. E eu acho que isso é o povo que vai escolher. E eu acho que nessa hora o povo está preparando e preparado para isso. Aqueles que disputaram muitas eleições distribuindo dinheiro, eu acho que eles vão ter muita dificuldade. Pelo que eu estou andando e eu estou rodando a região da zona da mata toda, quase toda, eu tenho contato bastante e estou percebendo isso. Eu acho que o eleitor não está mais com aquele negócio de dinheiro, não. Aquilo, é claro que numa eleição seguinte, igual é essa, pertinho, ainda pode ter alguns casos. Acredito que tenha alguns casos, mas muito pouco. Muito pouco. E na outra, mais ainda. E a outra vai voltar à política e deveria ter o voto, o distrito, o distrital. Eu sou a favor que tenha o distrito. Por conta da possibilidade de mais proximidade do representante com o eleitor. Sim, com o eleitor. Eu sou favorável ao distrito, ao distrital. Mas a gente imagina, sonha e quer. Mas não depende da gente. Com essa vivência que o senhor tem, com a sua base, o contato com os seus eleitores, qual é a percepção do senhor sobre as eleições do ano que vem? Bem, não só, eu queria que o senhor comentasse a sua visão em relação à disputa em Minas Gerais, a disputa presidencial em Minas e a disputa para o governo do Estado. E como que uma pode influenciar a outra? O que a gente tem por enquanto, que a gente consegue avizinhar, é ainda uma polarização. Agora nós tivemos aí as primeiras notícias da caravana do ex-presidente Lula, começando pelo Estado, com a presença do governador, com a presença de diversos deputados da base. Por outro lado, nós temos a situação do senador Aécio Neves, que é a grande liderança, foi até hoje a grande liderança do campo de oposição ao governo do Estado, que é o campo liderado pelo PSDB. Dentro desse cenário, como é que o senhor imagina que vão ser as eleições no Estado ano que vem? Tanto para a disputa para a presidência e para a disputa também para o governo do Estado. Olha, eu acho que primeiro tem que deixar amadurecer mais um pouco as candidaturas. Até dezembro, acho que dezembro já começa... Você acha que é cedo ainda para vislumbrar? É, muito cedo, muito, muito cedo. Agora, dezembro, janeiro sim, começa então a formar o quadro de o que vai realmente acontecer na próxima eleição. A gente torce para que tenha bons candidatos e que Deus nos ajude que o Brasil saia dessa situação que está aí. Isso é que eu penso. E sonho muito com um patriota, candidata a presidente da República Federativa do Brasil. Sou um sonhador. O que o senhor chama de patriota? Uma pessoa que goste desse Brasil, que ama esse Brasil, que ama de verdade, que faça com que as coisas possam acontecer claramente. E eu sonho que isso pode acontecer e deve acontecer. As mudanças foram boas, ainda são tímidas, mas elas têm que começar. E elas começaram e vão melhorando. A que mudança o senhor se refere? Tanto a mudança eleitoral como a mudança nos governos. Porque você vai ter que ter uma preocupação muito grande. Eu fui prefeito de UBA duas vezes. E posso dizer a todos e aos ubaenses que estão me ouvindo, que eu tenho a honra e o orgulho de dizer aos ubaenses. Eu honrei o nome de ubaense naquela casa. Aquilo que era do povo, era do povo. O que o senhor acha, o senhor está dando esse testemunho? Desculpe interromper o senhor, mas o que o senhor acha que um político, esse patriota ou um político tem que ter para fazer a diferença e inspirar de novo a confiança do eleitor? Só para a gente terminar. E também, o senhor vê em alguém esse patriota? Alguém que já está no cenário? No cenário, eu ainda tenho dúvida. Estou examinando, mas eu sonho que possa ter um grande brasileiro. Quer dizer que o senhor não enxerga ainda? Ainda não. O que pode ser feito para inspirar o eleitor? Primeiro, que o candidato mostre que ele quer governar o Brasil. E ele não quer brigar e nem jogar pedra no telhado dos outros. Porque é muito fácil hoje. A senhora é candidato. E eu sou o prefeito, o governador ou o presidente. A senhora faz campanha me jogando pedra. Mas o que a senhora vai apresentar para o Brasil? É não, é jogar pedra no que está lá. Isso está errado. Mostre o que a senhora pode fazer para o Brasil. Mostre o que a senhora pode fazer para a população carente desse país. E mostre que o Brasil é um país rico e que precisa de pessoas que amem a pátria. É isso que eu penso, é isso que eu quero e é isso que eu sonho. Deputado, muito obrigada por vir ao Mundo Político. Eu queria agradecer e ter a honra de participar do seu programa, que eu assisto muito. E vejo a sua sinceridade, o seu poder na imprensa, de mostrar à população mineira, aos brasileiros, que realmente você também é uma que quer o melhor para o Brasil, para o Estado de Minas e para o Brasil. Todos nós queremos, né? Eu que te agradeço muito. Fica com Deus. Eu conversei com o deputado estadual Disseu Ribeiro, do PHS. Nós falamos aqui um pouquinho sobre a reforma política, a cláusula de barreira que afeta diretamente os pequenos partidos, como é o caso do que ele está hoje. E conversamos também sobre os problemas que ele vem enfrentando internamente no partido, a expectativa para o ano que vem, eleições 2018, e as expectativas que ele tem de um candidato que venha a refletir o desejo dele de que venham novas mudanças para o país, alguém que se comprometa com a sociedade, com o Brasil de fato. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri